e começando um vlog aqui na faxina na faxina gente arrumando a casa para natal e eu vou contar umas coisinhas para vocês daqui a pouco porque eu tô arrumando aqui e se minha mãe veio gravando ela vai dar uns gritos então eu tenho coisas para contar para vocês um desabafo para contar para vocês espera ainda gente eu acabei aqui de arrumar a casa o estado do meu cabelo vou lavar meu cabelo hidratar ele e eu volto já pra conversar com vocês é porque tá um som alto aí eu tô esperando desligar o som pra eu poder conversar com vocês pra vocês ouvirem melhor né que eu tenho pra contar gente eu vou testar esse umidificado aqui da sala online esse ativador de caixas nunca usei não minha mãe que comprou eu vou usar agora vou testar e eu digo se presta se não presta todos os produtos da sala online que eu uso presta mas vamos ver se esse presta gente minha mãe mudou o quarto aqui se lembra que o guarda-roupa ficava lá a cama ficava aqui eu botava o tripé aqui só pra aproveitar essa iluminação e mudou agora vou ter que gravar o contrário ai gente vou ter que esse bom eu não sei se esse vai ser meu fundo né mas gente já é de noite deixa eu virar aqui a câmera gente já tá aqui de noite né hoje foi um dia de limpar a casa porque desde a quarta-feira que foi feriado da proclamação da república a gente começou a pintar a gente pintou aqui pintou meu quarto e gente eu tô com meu canal um pouco parado porque assim eu tô numa fase sei lá muito pensativo sabe é porque eu pretendo melhorar meu canal mas só que no momento eu não tô com condições de melhorar meu canal sabe assim eu graças a Deus tô trabalhando mas só que nesse trabalhar vieram outras coisas que foram prioridades sabe eu trabalho como jovem aprendiz e nesse trabalho de jovem aprendiz eu ganho só o meio salário então assim é eu tive eu eu tive que comprar uma máquina pra minha mãe que a máquina dela quebrou a máquina de lavar a roupa comprei um celular que eu tava querendo muito porque o meu celular antigo é eu não 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 tava não tava não não tava se dando com ele era muito ruim nessa questão de de da câmera ele é um j1 mini tá até com meu padrasto então assim eu comprei porque eu tava querendo até pra gravar os vlogs porque os vlogs eu tava gravando com a câmera então assim pra sair às vezes eu saia não não podia levar a câmera sabe porque ela ela faz mais volume com celular não com celular eu posso esconder posso levar pra onde eu quiser e gravar o vlog mas só que nesses desses dias eu tô meio que pensativo sabe meio que me bateu uma tristeza sabe eu tava querendo separar um cenário o meu quarto gente vou contar pra vocês o meu quarto ele não tem iluminação o meu quarto a a a a o fio do da lâmpada não sei o que teve que que não não nenhuma lâmpada fica nem se botar lâmpada nova ela liga então assim eu queria muito fazer meu quarto de cenário mas tem outra coisa o meu quarto fica na sala na sala fica a sala fica a parede tem uma parede que divide a sala do meu quarto então assim é é é é é o quarto que tem mais barulho sabe por causa da tv por causa que tem gente que fica lá a a minha casa não é de laje porque se fosse de laje teria como abafar né ó é de telhado então assim isso tudo influencia né isso tudo interfere porque não tem iluminação eu não tenho iluminação ainda não tenho softbox é a zoado barulho é raro minha mãe sair né como não tem iluminação grava a noite é terrível eu gravo a noite aqui no quarto da minha mãe porque tipo a lâmpada fica bem próximo eu ainda boto a iluminação então assim isso me entristeceu bastante sabe por esse motivo mesmo de não ter um local pra gravar não tem um local fixo até eu tenho né que é o quarto da minha mãe que ela pintou aqui eu também pintei meu quarto depois eu vejo se eu gravo um vídeo pra vocês e assim gente eu vou até me deitar aqui e assim gente é eu esse esses dias é eu ia gravar dois vlogs um que foi o aniversário do meu do meu irmão que a gente fez uma festinha aqui gente eu só comecei a gravar só fiz o começo e tipo não fiquei mais animado pra gravar vídeos sabe não sei o que foi não sei se foi a correria né porque foi churrasco e eu tava ajudando a minha mãe mas gente a igreja hoje tá aqui tá gritando viu porque tem uma igreja olha gente outra coisa tem uma igreja bem na frente da minha casa então assim hoje hoje não é dia de culto eu acho que hoje é culto festivo então é gritaria tem dias que eu quero muito gravar ai ai tem as vadas da igreja tem dias que eu gravo com a igreja ai com a igreja aberta a igreja tendo culto mas assim olha meu cachorro também tem um cachorro aqui gente que começa a latir tem dias que eu quero gravar vídeo e esse cachorro latindo tem dias que eu to gravando vídeo e esse cachorro latindo então assim gente são coisas que entristece sabe é mas esse esse mês de dezembro que tá chegando eu queria muito fazer um Felipe todo dia sabe eu já tentei fazer dois Felipe todo dia e nunca consegui mas só que assim eu pensei no meu deus se eu for começar um Felipe todo dia em dezembro não vai ter como eu conseguir porque eu não tô não tô com aquela vontade de gravar sabe porque eu não tenho cenário eu não tenho um lugar bom bonito e agradável pra mostrar pra vocês sabe no momento só tá saindo vídeo vlog pra vocês porque é a única coisa que tá me interessando a fazer e assim eu não gravo também muitos vlogs porque minha vida não sabe não tem nada de interessante pra mostrar sabe e isso entristece muito hoje eu queria gravar isso pra vocês pra explicar isso pra vocês que tipo eu tô na luta aí de tentar consertar a lâmpada do meu quarto a fiação nem é a lâmpada é a fiação do meu quarto pra poder gravar vídeos pra fazer um cenário então assim espero que isso não demore tanto espero que próximo ano eu consiga realizar esse meu desejo que eu tenho de fazer o meu quarto de cenário de poder ajeitar o meu quarto sabe então assim gente é isso que eu queria pra falar pra falar pra vocês que isso me desanima muito sabe mas gente eu não vou desistir desistindo eu posso dar um tempo mas desistir jamais desistir nunca mas com fé em deus eu vou voltar e vou voltar com grande estilo com fé em deus esquecendo de avisar a maioria dos vídeos agora agora que vão sair a gente tá muito escuro a maioria dos vídeos que vão sair agora vão ser vídeo vídeo assim meio vlog sabe porque eu só vou voltar agora eu tô com isso na cabeça né de só voltar agora com meu cenário quando meu cenário estiver pronto porque já tá em processo ai meu fio pra próxima etapa vai demorar meu mas eu espero que não demore muito aí a maioria dos vídeos vai ser tudo vídeo vlog vídeo vlog sim gente eu tô aqui no quarto porque tá uma zoada tão imensa lá na sala tv ligada a igreja tocando esta câmera tá eu tô achando escura tô achando escura mas né gente eu vou voltar aqui que eu tô assistindo um monte de vídeo no youtube volto já gente então gente esse vídeo vai ficando por aqui né eu vou editar pra ver se eu posto ele ainda hoje deixa eu ligar aqui esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado vai se inscrever no canal o canal tá crescendo gente que delícia né vai se inscrevendo que vou vir vou tentar não mas vai vir alguns vídeos bem legais que eu vou fazer aqui pra vocês vai ter um que vai ser bem legal mesmo que vai acontecer nas no sábado no sábado eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo mas vai acontecer dia 25 e que eu vou gravar pra vocês e vai estar aqui no canal e vocês vão gostar então até os próximos vídeos tchau